Música Olá, começa agora mais um NBR Entrevista. Você sabia que 11 de setembro é o dia do Cerrado? Ele, que é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupa cerca de 22% do território nacional. Do ponto de vista da diversidade biológica, o Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do mundo. Para nos falar mais sobre a importância desse bioma, eu recebo aqui o secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, Braulio Dias. Olá, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, para a gente começar falando sobre a importância do Cerrado, eu queria que o senhor me dissesse qual que é a dimensão e a importância desse bioma para o Brasil e para o mundo também. Então, como você disse, o Cerrado é o segundo maior bioma e ocupa um quarto do território nacional, uma área muito grande, e é o bioma central do país. E, na verdade, esse é um bioma que tem contatos com quase todos os outros biomas do país, à exceção do Pampa. E é um bioma, então, que interage em termos de composição de fauna e flora com todos os outros biomas. É um bioma importante para a manutenção da água no Brasil, porque a grande região de nascentes no Brasil é o Planalto Central, onde fica o Cerrado. Então, a conservação do Cerrado é fundamental para a manutenção dos recursos hídricos nacionais. E como o Brasil também depende muito de hidrelétricas como fonte de energia, então o Cerrado também tem um papel fundamental, porque a maior parte do potencial hidrelétrico brasileiro está na região do Cerrado. E, além do mais, o Cerrado, como você também mencionou, é muito rico em biodiversidade, fauna, flora. Por exemplo, são mais de 12 mil espécies de plantas nativas no Cerrado. Então, isso é uma riqueza que merece conservação, merece uma atenção maior, inclusive, para explorar o seu potencial de uso. E, além do mais, temos comunidades tradicionais que vivem no Cerrado. Temos povos indígenas típicos da região do Cerrado, temos comunidades locais como quebradeiras de coco. Então, isso tem um aspecto social também muito importante, que depende da manutenção do Cerrado. Bom, em 11 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Cerrado, mas nós temos o que comemorar, como que está a situação desse bioma hoje? Boa pergunta. Eu acho que nós estamos em uma situação de transição. O Cerrado foi objeto, nos últimos 30 anos, de uma grande frente de ocupação econômica, principalmente pela agricultura e pecuária. Hoje, praticamente metade da produção agrícola brasileira é feita na região do Cerrado, do ponto de vista econômico isso é muito bom, mas isso significou a conversão de boa parte do Cerrado em ambientes de exploração econômica e a realidade é que nós já perdemos metade do bioma. Então, metade do bioma já não existe mais, foi convertido para os outros usos. Eu acho que, evidentemente, que nós temos que saber conciliar as necessidades de conservação com atividades econômicas. Então, é evidente que não se pode pregar, não, temos que manter intacto todo o Cerrado, porque senão não seria possível a expansão da produção de alimento, etc. Mas, ao mesmo tempo, também não podemos concordar com a destruição contínua desse bioma e, de tal forma que, no futuro, ele fique numa situação semelhante à Mata Atlântica, em que só alguns poucos remanescentes estarão presentes. Se isso acontecer, vai ser uma perda para o país, porque nós vamos perder recursos naturais, nós vamos perder serviços ecossistêmicos, como a proteção da água, dos solos, polinização. Vamos perder recursos genéticos. Por exemplo, com mudanças climáticas, o país vai ter que se adaptar às novas condições climáticas. Nós já estamos começando a enfrentar isso. Nós estamos vendo, por exemplo, situações de seca na Amazônia, aqui no Cerrado, mais frequentes do que elas costumavam ocorrer. E regiões do litoral com muito mais chuva. Tivemos, em janeiro desse ano, um grande desastre ambiental na região serrana do Rio, por causa do excesso de chuva. Agora, no sul do país, Itajaí está debaixo d'água, o vale do Itajaí. Então, a natureza é importante para a gente se adaptar a essas mudanças climáticas. Se a gente continuar perdendo a natureza, o impacto desses desastres ambientais, dessas mudanças climáticas, serão muito maiores. Por exemplo, a agricultura brasileira vai ter que se adaptar. Como é que ela vai fazer essa adaptação? Usando recursos genéticos para desenvolver novas variedades adaptadas ao clima futuro. Ora, se a gente perde a biodiversidade, não vamos ter esses recursos genéticos para que a agricultura brasileira se adapte. Claro. Quais são hoje os maiores vilões do Cerrado? São as queimadas, a própria agropecuária, o que é hoje que prejudica? Então, eu acho que a exploração de carvão vegetal é um dos grandes vilões no Cerrado. A expansão da fronteira agropecuária sem um adequado planejamento é um dos vilões, principalmente para a expansão de pecuária, de baixa produtividade. As queimadas que você mencionou, com certeza, esse ano está sendo um ano bastante seco. O ano passado foi um ano extremamente seco. Então, a frequência dessas queimadas é maior. E aí os impactos são muitos. É a perda da biodiversidade, é a perda de nutrientes, emissão de gases de efeito estufa, portanto, isso aumenta a mudança climática. Prejuízo para a saúde humana, doenças respiratórias. Então, são vários danos aí que acontecem. Nós temos um desafio que é como conciliar melhor a conservação da natureza com a necessidade de expansão de atividades econômicas. Acho que parte da solução disso é aumento de produtividade. Se pode produzir mais e na mesma área, sem precisar expandir e destruir novas áreas. Por outro lado, nós temos que saber recuperar áreas que foram destruídas, onde não deveriam ter sido destruídas. A vegetação ao longo dos rios. Por exemplo, o Rio São Francisco está todo assoreado. E em grande parte ele perdeu a navegabilidade, porque foi destruída a vegetação ribeirinha, com as chuvas, o solo é erudido e isso vai para o leito do rio. Então, o rio está perdendo profundidade. Então, ele perde navegabilidade. Então, isso não é bom. Temos que resgatar o que era antes. E de que forma que o governo tem trabalhado para cuidar do bioma? Tem um grupo de trabalho que foi criado? Nós temos alguns instrumentos. Foi criado em 2005 o Programa Cerrado Sustentável. Um programa de governo para promover a conservação e o sustentável do cerrado. Há um ano atrás foi criado um programa de combate ao desmatamento e a queimadas no bioma cerrado. chamado PP Cerrado. Nós estabelecemos um programa de monitoramento por satélite dos desmatamentos na região do cerrado e nos demais biomas. Então, antes a gente tinha uma ideia de que estava havendo destruição do ambiente, mas nós não tínhamos a quantificação e a espacialização disso. Hoje nós temos e isso orienta melhor os esforços de fiscalização, por exemplo. Orienta também melhor as políticas públicas. Então, nós estamos identificando quais são os municípios onde está havendo taxas de desmatamento e de queimadas maiores. E aí estamos começando a atuar em cima desses municípios para tentar reverter essa situação. Pois é. O cerrado, ele abrange 12 estados, mais o Distrito Federal. Existe um estudo de qual área é pior, em que estado, em que lugar ele é melhor, como é que é preservado? Então, os dados de monitoramento mostram que a metade sul do cerrado é a que foi mais impactada. Então, o cerrado no interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, estado de Goiás e a parte leste do Mato Grosso do Sul, são as áreas que foram mais desmatadas. Nesses estados resta menos de 20%, em alguns lugares menos de 10% de vegetação natural. A parte norte do cerrado é onde está mais preservada. Aí nós estamos falando dos estados de Tocantins, do Piauí, Maranhão e Bahia. E, em parte, também Minas Gerais. Então, essas são as regiões onde está mais preservado ainda o cerrado. No momento, nós temos frentes de ocupação econômica no oeste da Bahia, no sul do Piauí e sul do Maranhão. Então, no momento, onde estão as taxas maiores de desmatamento no presente, são nessas últimas regiões. Oeste da Bahia, Mato Grosso, sul do Piauí e sul do Maranhão. Mas, apesar de toda essa importância que tem o cerrado, é um bioma que tem uma das menores áreas sob proteção. Por que está nessa situação? É verdade, porque, em parte, por uma questão cultural, a população como um todo valoriza mais a floresta. E a vegetação mais aberta, campestre e de savana, como a do cerrado e da caatinga, e mesmo do pampa, sempre receberam, no passado, menor atenção de conservação. Então, tem esse viés cultural. Hoje em dia, com a informação científica, a gente sabe que o cerrado é tão biodiverso quanto outros biomas. Então, ele merece a mesma atenção. Outra coisa é que a Amazônia, por exemplo, a gente conseguiu avançar bastante em áreas protegidas na última década, porque ainda tem muitas terras da União, muitas terras públicas. O cerrado, a maior parte do cerrado, é todo ele de terras privadas. Então, é muito mais difícil e o custo é muito maior para você criar unidades de conservação no cerrado. Porque a própria população dificulta. E há conflitos de interesse. Então, por exemplo, a legislação atual de áreas protegidas, a lei do SNUC, aprovada pelo Congresso no ano 2000, prevê a obrigação do governo, antes de criar novas unidades de conservação, fazer todo um trabalho de consulta às comunidades da região onde se pretende criar uma unidade de conservação. E, infelizmente, em muitas dessas consultas, prevalece uma opinião negativa contra a criação de unidades de conservação. Eu acho que isso, em parte, é devido a uma falta de compreensão da importância da conservação. Muita gente acha que a gente só deve conservar depois de desenvolver o país economicamente, depois de resolver todos os problemas sociais, seria como uma coisa, um luxo. Ah, bom, se der... Agora a gente cuida. Se der, agora a gente cuida. Só que se for fazer isso, quando a gente for fazer, já não terá sobrado quase nada. Então, o momento de fazer um esforço maior de conservação é agora, quando ainda temos bastante áreas ainda com potencial de conservação. Só que isso exige um trabalho maior de conscientização da população, para eles entenderem por que é importante conservar. A gente está vendo, por exemplo, a discussão do Código Florestal. Houve uma polarização de discussão, mostrando uma aparente oposição entre ambientalistas e ruralistas, entre conservação e desenvolvimento econômico. Isso é um desvio, é um falso dilema. Por quê? Porque se quisermos um desenvolvimento econômico forte e sustentável, a gente precisa fazer a conservação da natureza. A gente precisa conservar o nosso patrimônio natural. Você não faz agricultura sem água, você não faz agricultura sem solo, você não faz agricultura sem fertilidade no solo, você não faz agricultura sem polinização das flores. Com certeza. Então, faz todo sentido unir conservação com desenvolvimento econômico. Só que muita gente não vê assim e acha que não. Se você for criar uma unidade de conservação, você está restringindo as opções de desenvolvimento. Mas eu acho que é um trabalho de mais de médio prazo de conscientizar melhor a todos na sociedade de quais são as vantagens de ampliar os esforços de conservação. Bom, e para a gente encerrar aqui, qual que é a expectativa do governo hoje em relação à emenda constitucional que quer reconhecer o Cerrado como patrimônio natural? Então, a gente defende isso fortemente. A Constituição de 88 reconheceu a floresta amazônica, o Pantanal, a Mata Atlântica e a Zona Costeira como patrimônio nacional. E achamos que isso é importante, porque de fato, esses ambientes constituem uma riqueza do país. E a gente não pode deixar que prevaleça só o interesse individual. A gente tem que olhar também pelo bem público geral. Só que Cerrado, Caatinga e Pampa ficaram de fora. E isso tem que ser corrigido. Então, existe projeto de lei no Congresso para que se aprove uma emenda constitucional reparando esse erro. E também reconhecendo Cerrado, Caatinga e Pampa como patrimônio nacional. Então, acho que isso é um... E a gente espera que o Congresso Nacional acabe aprovando isso. de aniversário para o Cerrado. Exatamente. Seria um excelente presente. Tá bom. Então, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer. Eu conversei com Braulio Dias. Ele é secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente. E nos falou um pouco mais sobre as riquezas e também sobre os problemas enfrentados pelo Cerrado brasileiro. Mais informações você pode ter no site www.mma.gov.br. Se você quiser rever essa ou outras entrevistas, acesse www.youtube.com.br Obrigada pela companhia e continue com a gente. NBR é TV do Governo Federal.